Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. Teste Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós, dessa semana, um quadro que eu adoro. São as curiosidades sobre cirurgias plásticas com Dr. Ricardo Proto. E pra quem quer viajar, tem um lugar paradisíaco no Rio Grande do Norte, Líria. Um Natal, um hotel maravilhoso. Tudo isso e muito mais... Aqui, no Entre Nós. Que alegria, mais um Entre Nós no ar. A única tristeza é estar ao lado dessa mulher. Que horror, gente. Engraçado que ele fala isso aqui, olhando pra você, minha amiga, meu amigo. Mas aqui, quando a câmera desliga, fala... Nossa, eu tava com tanta saudade. Olha, alguns dias longe de você. Morre de saudade de mim. Como vai você? Tudo bem? Eu tô bem. Eu morro de saudade de você. Hum, gostei muito disso, né? Você acha? Eu sabia. Conversa mole. Você tá bonzinho, meu amor? Eu tô conversando com o público em casa. Conversa mole, você não acha? Gente, tudo bem com vocês? Que alegria você tá aqui do lado. Tudo bem, você morre. Graças a Deus. Meu amor, eu tô sabendo que você foi pra uma festa ontem, arrasou. Tá cheirosa. Muito obrigada. Eu sabia que eu ia estar ao seu lado. Porque se eu não vejo cheirosa, ele mete a boca. Você sabe disso. É verdade. Ele judia muito de mim, apesar de que ele melhorou bem. Eu gosto muito dela, ela realmente é uma grande amiga. Vocês não tem noção, essa Lila, apesar de ser louca. Você é muito louca, dá pra virar da você. Eu não sou louca, eu sou legal. Super louca. Bom, agora vamos falar de um assunto interessante, importante pras mulheres e homens que querem cuidar da sua vaidade. Porque quem não cuida antes, depois chora depois. Com certeza. Porque... Você tem que se cuidar ciente do que está fazendo. Sempre, claro. Até porque, gente, pense comigo. Tem gente que fica mais velha, fica acabado. E tem pessoas que ficam bonitas. Exatamente. Consegue um envelhecimento belo. Não é? Às vezes, independentemente de qualquer coisa, você tem que se preocupar. Como cuidar ao longo da vida. Até estamos aqui recebendo mais uma vez o doutor Ricardo Prô. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Alex. Tudo bem, doutor Ricardo. Vindo, sempre elegante, né? Obrigado. É um caralho, não mais... Exatamente. Ele vem como exemplo de um envelhecimento incrível. Porque esse homem não vai ficar velho. Mas ele é novo ainda, né? Eu sei. 38 anos. 38 anos? Falou a idade, meninas! Doutor Ricardo Proto, 38 anos. Já é um jovem, como eu vou te dizer, quarentão. Meia idade. Praticamente. É uma meia idade. 38 é uma bela idade. Exatamente. Mas, doutor Ricardo Proto, com todo o conhecimento, medicina, avançando cada dia mais, óbvio, terá um envelhecimento extremamente bonito e saudável. Agora, conte, por que, doutor? Eu acho que tudo tá na base aí, não só da cirurgia plástica e da dermatologia aí, que cuidam dessa parte estética, né, Lilia? Mas também da parte da alimentação, atividade física, que tá totalmente em alta. Eu acho que o pessoal tem que pegar muito firme em cima disso. E não é nem só por estética, né, Alex? Não, é por saúde. Por saúde, gente. Exatamente. Por saúde. O exercício físico. Até porque você é caminhando, fazendo alguma coisa, né, oxigena o cérebro, você consegue pensar um pouco mais, melhora a circulação. Exato. Enfim. E aí você acaba fazendo melhor digestão na alimentação e saber comer também, né? Exatamente. E o caso aqui não é nutrição. Nós vamos falar de cirurgia plástica, mas sempre é uma coisa interessante. Você vê gente bonita e, ao mesmo tempo, quando você encontra amigos mais velhos, você vai chegar nessa época ainda e você vai assim, nossa, como esse cara envelheceu. Exatamente. Entendeu? Agora, Alex. Eu fiz essa fase já. Meu Deus, você é ontem mesmo um amigo que falou pra você. e tava acabado. Mas você não tem o sentimento que alguém vê a sua foto e fala a mesma coisa? Não, aí também não, né? Agora, gente, sabe o que é a delícia do programa aqui hoje? É graças a você, que mandou perguntas aqui pra TVR. Muitas perguntas são enviadas pra nós, todo dia, a todo momento, pra questionarmos. Doutor Ricardo Proto, mande a sua também. Ó, tem uma aqui. Qual prótese de mama deixa os seios com aspecto mais natural? Essa é uma pergunta frequente. As próteses de mama, na verdade, existem praticamente dois modelos, né? Dois perfis, que é o redondo e o anatômico. O anatômico é aquela mama mais natural, mas ultimamente tem sido mais utilizado, mas pra aqueles casos de reconstrução mamária. No Brasil, nós utilizamos mais o perfil redondo mesmo. E dependendo da técnica e da quantidade de mama que a paciente possui, que o cirurgião consegue ou não alcançar um resultado mais natural. Ah, bacana. Eu vejo assim, artistas, mulheres muito bonitas, que às vezes o bico no seio fica um pouquinho pra cima. Esse seria o ideal ou não? Não, é sempre reto. Sempre reto? Reto. Ah, legal. A posição ideal do mamilo é reta. Ah, legal. Agora, doutor Ricardo, a ninfoplastia é uma cirurgia de redução dos pequenos lábios, é isso? Exatamente. Dos pequenos lábios. A mulher fez essa cirurgia de ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios. Tem algum problema depois do parto? Corre-se um risco algum no parto? Envolve alguma coisa ou nada a ver uma coisa com a outra? Não, porque a função dos pequenos lábios vaginais é como se fosse uma porta de entrada e de saída da vagina. Correto. Então, os pequenos lábios exercem mais um fator protetor, eles protegem a vagina contra o meio externo. Correto. Uma vez que a paciente possui esse aumento dos pequenos lábios, aí fica indicado fazer a ninfoplastia. E isso não acaba estreitando de maneira alguma o canal vaginal. Então nada a ver uma coisa com a outra? A ninfoplastia, o aumento do lábio vaginal, ele tem como ser evitado sem cirurgia ao longo do tempo ou não? Não, Alex, é algo mais de uma predisposição que a pessoa tem a esse aumento. Agora, doutor, eu quero muito que o Alex faça a próxima pergunta. Pai, querido, essa eu faço questão. É sacanagem. Nós temos tempo, fica à vontade. Olha, a diferença entre abdominoplastia, até acertei bem, né? E a mini, 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 mini. Não é uma graça. Peraí, fique quieto. Vai. Olha, mini, 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 plástia. Pelo amor de Deus, fala aí. Então, pô, boa diferença entre abdominoplastia e a mini abdominoplastia. A mini abdominoplastia. Na verdade, a mini-abdominoplastia vai tratar aqueles casos onde a paciente possui uma flacidez inicial do abdômen. São casos onde a paciente possui mais uma flacidez na parte inferior. E a cirurgia proporciona uma cirurgia menor e a paciente acaba não tendo uma cicatriz no umbigo, porque é só retirada uma faixa de pele na região inferior do abdômen. Já a abdominoplastia é uma cirurgia mais completa. Para aqueles casos que a paciente possui uma flacidez global do abdômen. Entendi, doutor. Onde aí é passível de uma cicatriz no umbigo. Porém, existem técnicas maravilhosas para onfaloplastia, que é a plástica do umbigo, onde a cicatriz fica praticamente imperceptível. Imperceptível. Eu já vi N casos e gente fica lindo. Existe uma combinação dessa questão da cirurgia plástica? De fazer vários lugares ao mesmo tempo? As cirurgias associadas? Na verdade, é assim, Alex, a associação ou não da cirurgia vai muito no bom senso do cirurgião. Às vezes a paciente chega um pouco ansiosa para tentar resolver todos os seus problemas em uma única cirurgia. Em uma única anestesia. Exatamente. Porém, nós temos que ficar atentos ao quê? Principalmente ao tempo cirúrgico. Então, cabe ao cirurgião analisar, né? Cada caso tem que ser individualizado para ver quanto tempo realmente vai demorar a cirurgia e assim realizar a cirurgia com total segurança. Tá certo. Maravilha, doutor. Olha, deixando claro aqui, mais uma vez, que essas perguntas que estamos fazendo ao doutor Ricardo Proto foi enviado por vocês. Voltando ao assunto do implante mamário, ela corrige a flacidez depois de colocado? Alex, isso é uma confusão muito grande que existe no consultório. Então, a flacidez inicial das mamas, o simples fato de colocar o implante, pode ser que o cirurgião consiga essa correção. Porém, a mama não pode ter sofrido pitose, que é a queda das mamas. A pitose está relacionada a uma falha de posicionamento da areola. Uma vez que a areola teve essa queda, fica um pouco complicado corrigir com o simples fato de colocar o implante, né? Nos casos de pitose mamária, o cirurgião associa o implante com a retirada de pele. Aí a cirurgia leva um outro nome, que é a mastopexia com prótese e que uma das cicatrizes mais famosas é aquela cicatriz do T invertido. Do T invertido, é verdade. Quais as regiões do corpo que a gente pode fazer a lipoaspiração? A lipoaspiração é uma cirurgia que pode ser realizada em várias partes do corpo. Então, papada, parte posterior dos braços, tórax nos homens, abdômen, flancos, dorso, parte interna de coxas. As outras áreas, Alex, fica um pouco complicado. O culote, por exemplo? O culote pode também. Funciona, doutor? Funciona, mas o culote é uma área um pouco delicada pelo fato de não ter uma retração muito boa da pele. Então, a gente tem que ver realmente a quantidade de gordura no local e avaliar para ver se o simples fato da lipoaspiração vai resolver e suprir as expectativas da paciente. Que é aquela gordurinha lateral de quadril que a mulher tem, né? Você tem silicone? Aham. Já trocou? Então, né? Precisa trocar? A minha eu troquei tem oito anos. Oito anos? Oito anos que eu troquei. Eu tenho prótese há 18 anos, troquei há oito. Fiquei 10 anos com a minha. Essa pergunta é o seguinte, existe uma prótese que tem mais durabilidade, que mantém o peito mais firme? Ou isso também é mito, na verdade? Que não precisa ir trocado, doutor? Não precisa trocar, porque antigamente você tinha que trocar a cada não sei quantos anos, né? Mas era o que falava. Na verdade, o primeiro modelo de implante é de 1962, né? De lá para cá, sofreram muitas modificações, até que nós estamos entre a quinta e a sexta geração de implantes mamários. Mas tem que trocar, Alex. Não existe prótese para sempre. As empresas aconselham o quê? Uma manutenção preventiva entre 10 e 20 anos. Por que essa manutenção? Com o decorrer do tempo pode ocorrer uma ruptura. Correto. Que é romper o implante. Se romper também não vai ocasionar nenhum problema de saúde para o paciente. E a contratura capsular, que o organismo ele cria uma cápsula em volta do implante. Essa cápsula pode contrair-se, levando aí uma deformidade ou dores, mas por questões estéticas também. Ou seja, então eu fiz correto, troquei a minha primeira em 10 anos, tô com a segunda a 8, já tô correndo o risco. Tá próximo aí, trocado. Isso, fazer sempre a manutenção preventiva. Ou seja, gente, saúde é manutenção sempre. São cuidados sempre, não é isso, doutor? Exatamente. Com esse monte de informações que a gente recebe no mercado, as pessoas acabam tendo a oportunidade de ter uma condição, uma consciência melhor para se cuidar. Sem dúvida. Exato, com o nível de informações que nós temos hoje. É muito hoje, né? E o povo pode continuar mandando perguntas, doutor? Com certeza, sim. Manda bala, a TVR, entra na nossa página e pergunta o que você quiser, que nós estamos aqui a postos para lhe atender. Cirurgião Plástico, Ricardo Proto, mais uma vez aqui no Entre Nós. Sempre é um prazer ter você na nossa companhia. Obrigado, obrigado. Obrigado a vocês. É sempre um luxo. Sempre um prazer. E nós já voltamos com muito mais. Antes disso, fique com o recado da Liliana Aravéquer. Olá, pessoal. Hoje eu vim mostrar para vocês e contar para vocês algumas novidades aqui da Cinema Decor. A Cinema Decor é um formato de mostra. Hoje nós temos 14 ambientes, cada ambiente com um arquiteto diferente, com uma decoração diferente, com uma brincadeira diferente. Nós temos uma charutaria feita pela Cíntia Buganza, nós temos uma sala de almoço nobre feita pela Valkyria Ribeiro. Temos vários espaços. O espaço dos amigos feito pela Márcia Leitão, que está muito bacana também. Tem a Alessandra Orsi, Renato Souza, feito pelo cinema, enfim, vários. E a gente agora vai entrar num momento de troca de ambientes, ou seja, nós vamos entrar na segunda mostra da Cinema Decor. Então eu quero que vocês venham sim conhecer, conversar com a gente, traga seu projeto, venha conhecer toda a decoração e todos esses ambientes que estão super lindos. Se vocês estão vendo aí no vídeo algum dos ambientes, venham conhecer, conversar com a gente e tomar um café. Aguardo vocês! Eu adoro quando você vem... Por favor, pare. Agora. Eu não posso falar, eu não posso esticular, eu não posso nada. Você é da época da Brilhantina? Quem é essa? Eu conheci. Não fui apresentada. Qual foi a melhor década musical para você? É... Disco. RPM. Mas RPM era muito... Teu corpo é fruto, proibido. Rock dos anos 80, é isso? Sim, adorava. A sona na luta de mármore. Nossa, gente, você faz um capital inicial. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Ira. Ira. Ah, isso é uma coisa boa, né? Ira e vinil. Lembra do que de vinil? É, eu não sei se eu digo que lembro. Hit ou hit? Hit, menina veneno. E a cara fala, seu abajur, cor de carne. Não é carne, é carmim. É carmim, exatamente. Nossa senhora, desculpa. É, seu abajur, cor de carmim. É? É, mas você... Eu canto a vida inteira, carmim. Lilian do céu. Mas sabe o que acontece? É a preguiça de pegar, de ler a letra da música. É, cara que não tinha internet. Não é? Olha, quando você gostar muito de uma música, sabe o que você faz? Procura na internet aí a letra dela. O que você acha disso? E aproveita pra estudar, porque a internet tá aí pra isso, pra você buscar conhecimento. Óbvio, desde que você esteja vinculando isso a quem? A Exanque. É uma boa faculdade. É uma excelente faculdade. É isso aí. A Exanque tem cursos preparatórios, ela te dá toda a parte prática, com a teoria, evidentemente, só que prepara você pra entrar no mercado de trabalho. Então você vira um homem de negócios recém-formado. É isso que é a grande filosofia da Exanque. Você confere agora direto lá. Eu estou lá no pátio da Exanque, nessa faculdade lindíssima de Sorocaba. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu falo direto aqui do pátio da Exanque Sorocaba, a faculdade que forma líderes. Ela tem como base os ensinamentos comportamental, gerencial e técnico. E é por isso que faz a Exanque uma das melhores faculdades do Brasil. Esta sala linda que vocês estão vendo é uma sala de júri. É como se nós estivéssemos dentro de um tribunal. Na Exanque você encontra diversos cursos, entre eles, Direito, Engenharias, Moda, Comunicação, Arquitetura, Negócios e Cursos Tecnológicos, que são graduações de menor tempo. Por isso, ao pensar numa faculdade, eu convido você a fazer parte da Exanque, a faculdade que forma líderes. Bacana, né, gente? Essa faculdade de Exanque está um show. Agora, falando em show, nós sempre falamos aqui. Porque o programa Entre Nós, ele tenta trazer o que há de melhor para todos nós, para você, para toda a família. E uma coisa que nos dá muito orgulho é o sucesso que vem fazendo o doutor Décio Almeida, né? Excelente dentista. Que trabalho! Olha! Abre a boca direito. Ah! Devemos dar aqueles aparelhos que eu coloco para abrir lá no dentista. É, da sua época. Hoje não existe mais porque o doutor Décio Almeida não trabalha para aquele negócio que abre, não. Ah, não? Não. É um profissional de primeiro mundo, trazendo a você um sorriso de sucesso. Olá, eu sou Décio Almeida, cirurgião dentista, no Décio Almeida Dental Ateliê. E hoje a gente vai conversar sobre hipersensibilidade dentária. Imagina aquela mordida no picolé, aquele cafezinho quente, depois de uma refeição, ou até mesmo um docinho de sobremesa. Quem nunca sentiu uma dorzinha de dente numa dessas situações? É como um calafrio que começa no dente e vai se espalhando. Mas dessa vez, não se trata da atuação de nenhum micro-organismo. E sim uma falha no sistema de proteção dentária. Fenômenos como a erosão do esmalte e a retração de gengiva acabam expondo a parte mais interna do dente, que é a dentina, e seus túbulos dentinários, que são túneis repletos de líquido e terminações nervosas. Qualquer elemento que mude a pressão dentro desses túbulos, que pode ser um alimento mais doce, mudanças de temperatura para quente ou para frio, acabam estimulando esse líquido e que levam à dor. As causas da erosão e da retração dentária, elas têm muito a ver com problemas de mordida errada, traumas de mordida e também com hábitos alimentares das pessoas, alimentos muito ácidos e também problemas falhas na escovação. Muita força na escovação, por exemplo, é um elemento muito importante. Os cremes dentais para dentes sensíveis, eles ajudam, mas o correto é passar com o seu dentista para uma perfeita análise, para eliminar as causas do problema e não tratamento paliativo. Portanto, não se esqueça, tem uma dúvida, tem um problema, consulte o seu cirurgião dentista. Ele é o profissional indicado para resolver e ajudar você a ter um sorriso de sucesso. Essa foi a dica dessa semana. Semana que vem, a gente está aqui de novo. Bom, com um sorriso desse depois de pronto, nada melhor do que pegar as malas e, ó, viajar. Não é? Imagina que delícia. E outra parte boa é que o doutor Décio Almeida faz um trabalho rápido. E depois viajar, né? Chegar no hotel e falar assim, bom dia, ou boa tarde, como vai aquele sorriso do lago, né? Olá, bom dia. Bom dia. Tem vaga? Tem o reserva? Tem igual aqueles artistas da malhação, né? A única coisa que eles têm de bom é o dente branco, né? Não é? Tem o dente branquinho assim. Exatamente. Eles e nós, né? Porque nós temos o doutor Décio Almeida. Agora, você ia falar dessa viagem? Essa viagem eu tive nesse hotel e eu gosto muito que ele é beira-mar, então muito bem estruturado. E tem uma comida maravilhosa. Essa parte é a melhor. É, e a parte também de playground e a parte de atendimento das crianças monitores. Os quartos são muito bem elaborados. É um hotel muito bom e fica dentro, inserido dentro da capital do Rio Grande do Norte, que é Natal. Tá. Que é uma cidade que você tem muitas oportunidades de passear, né? Tem praias lindíssimas, dunas pra você curtir. Tem boa vida noturna, ó. Tem a cidade pequena, então você consegue explorar bem a cidade numa semana. Isso é muito gostoso. Tem que tomar em vários lugares e a cidade não é cara, né? Tem que viajar pelo Brasil e aproveitar as nossas belezas. Com certeza. Mas nós temos uma matéria que nós fizemos lá no Hotel SERS. Em Natal. Em Natal, que é um lugar incrível. Gostaria que você acompanhasse com a gente e fica essa dica pra você fazer sua próxima viagem pro Nordeste brasileiro. Eu quero falar pra vocês de um grande hotel que fica na cidade de Natal, aqui no Nordeste, um lugar maravilhoso. Estou com a Mariana Mello, que é a diretora comercial do SERS Hotel, que fica nesse lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco também aqui no Nordeste, que é a cidade de Natal. Quando a gente estive em Fernando Noronha, fazendo uma belíssima gravação, a convite da Azul Viagens, pegamos o voo em Viracopes e descemos aqui em Natal. Aí ficamos um dia no seu hotel, que eu achei maravilhoso, por sinal. Depois partimos, né, no voo pra ilha de Fernando Noronha. Voltamos e ficamos no Hotel da Mariana. Que hotel gostoso, agradável, um belíssimo resort. Eu quero que você fale um pouco para o público dessa localização, desse lugar, pras pessoas curtirem na cidade de Natal. Tudo bem com você? Tudo bem, Alex. Bom, bem-vindos, né, a Natal e ao SERS Natal. O resort, como você disse, é completo. A gente tem uma estrutura totalmente própria para receber famílias, crianças. Então, temos aí uma área de piscinas maravilhosas que você pode constatar e curtir um pouquinho. Lógico que precisa ficar uns sete, oito dias aqui em Natal para aproveitar. Dois dias é muito pouco. O hotel tem também Kids Club, spa, piscina aquecida e atividades que vão desde as nove da manhã até nove da noite, para crianças a partir de quatro até velhinhos, idosos. Maria, eu tenho duas filhas, né? E eu andando pelo hotel, falei, nossa, que espaço gracinha. Kids aqui, bem gostoso, bem adaptado para as crianças mesmo. Eu vi os pais curtindo. Ou seja, ele é um hotel bem familiar. O que, quando eu pisei aqui, comecei a andar, fiquei com saudade das minhas filhas, para falar a verdade. Tem que trazê-las, né, Alex? Tem que trazê-las. É, o hotel é uma estrutura totalmente voltada para a família. Então, a família que vem de férias, além de aproveitar as belezas naturais de Natal, ela passa o dia com tranquilidade, opções de gastronomia. Nós temos vários restaurantes, bares, a piscina, praia. O hotel está super bem localizado. Ele fica a um quilômetro da Praia de Ponta Negra. Vamos até falar um pouquinho dessa localização, para as pessoas se situarem um pouco melhor sobre Natal. Nós estamos na Via Costeira, né, que é o principal corredor turístico de Natal. E a um quilômetro da Praia de Ponta Negra, onde tem os bares, os restaurantes, o agito noturno da cidade, o agito turístico da cidade, artesanato e tudo mais. Mas o que chama muita atenção aqui em Natal são os restaurantes. Eu estava falando para a Mariana, que merece um programa especial de Natal. Nós vamos fazer para mostrar para vocês o artesanato, que é muito rico, mas a gastronomia chama muita atenção, né? O teu café da manhã aqui é maravilhoso. A gastronomia potiguar é engordativa, né? A gente, são mil prazeres. A gente tem a tapioca, o cuscuz e, lógico, os camarões, né? Que são o carro-chefe da terra. Então, quem vem a Natal não pode deixar de conhecer essa gastronomia. Helena, eu quero que você fale um pouco das acomodações aqui do SES. Então, o SES, ele foi projetado todo voltado para o mar. Os 396 apartamentos, todos eles têm uma vistinha para o mar. Então a pessoa não precisa se preocupar de vir aqui e ficar olhando para a estrada. Não, não tem vista, dunas, vista estrada, vista rua. Todo mundo curte essa paisagem paradisíaca. Nós temos apartamentos que acomodam famílias, né? Suítes e apartamentos próprios para famílias maiores. Temos suítes com piscinas, com jacuzzi. Então, nós temos uma diversidade também de acomodações para todo tipo de cliente, todos os gostos. Olha aí, ó. Está tudo embaçado, não está enxergando, né? São lágrimas e inveja da Lilian, porque eu estive lá. Melhora, melhora. Não tenha inveja, filha. Não fale comigo, não quero um assunto com você hoje. Você tem que mentalizar, jogar amor para mim, para aquele lugar, para você ir também. Todo lugar lindo que ele vai, ele não me leva. Mas aquele lugar é bom, você vai também. Hashtag chateada. Não, hashtag você vai. Você vai me levar? Claro, com certeza. Promete? Prometo. Então, vamos terminar o programa, vamos comprar as passagens. Oi, com a sua cabecinha no meu ombro e chora. Olha, você prometeu, está gravado. Você é minha testemunha. Você vai levar eu mesmo, vai? Claro, claro. Então, hashtag partiu, vou para a passagem? Partiu, partiu, partiu. Hashtag partiu, vou para a passagem, partiu, Natal. Beijo. Bora, bora que você me prometeu. Vem, é agora, vem. Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento, cinema, decora e sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos, realça a sua beleza. Desce o Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.